Olá, soldados! Cadu aqui, começando mais um Sobrenome Agressivo. A arma escolhida de hoje foi a do Leonardo Almeida, que está aparecendo aí na tela de vocês. Então, se você quer ter a sua arma escolhida também, deixa nos comentários. Pede para o seu amigo deixar o like no seu comentário, que a arma com mais likes é a arma escolhida. Fechou? Então, eu vou jogar com a Gol Magnum, com mira coiote, linha 3x, supressor R2 e ação linear. E eu já vou explicar porquê. Muita gente entra em choque quando eu falo que eu jogo com um supressor, velho. Mas, mano, na real, qual é a coisa que você mais precisa num TDM, mano? Você precisa estar invisível, velho. E como você pode se tornar meio invisível? E eu tomei no cu já. Velho, eu estava falando e eu esqueci que tinha um brother ali, mano. Você acredita? Llego aqui, ó. Nossa, você viu onde passou essa bala? Nossa, 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 nossa. Nossa, quase me fodi. Quase me fodi. Metei uma Claymorezinha aqui, cara. Nossa, calma. Cuidado, Cadu. Cuidado. Eu tenho que agir com mais capacidade, tá ligado? Capacidade. Passo lambendo o cara lá, velho. Coloca aqui, velho. Bom, uma já. Bom, uma já. Já foi. Olha a granada voadora. Olha a granada voadora. Viu? Vou colocar a bolinha aqui, ó. Venido aqui, velho. Olha a granada voadora. Errei tudo. Nossa, Geiser. Nossa, achei que eu não ia matar. Tô morto. Vai ganhar a decisão. Vai ficar ligeiro. Vai ganhar a decisão, vai ficar ligeiro. Opa! Claymore! Segura essa Claymore. Amor, mano. Amor, dor. Nossa, Geiser. Errei tudo, mano. Esse é um cara que errou muito tiro, velho. Fui eu, mano. Errei muito tiro, brother. Pode errar tanto tiro assim, meu cabelo. Pelo amor de Deus. Pode errar. Tipo, nego chegando milagre. Nossa! Receba! Esse é esse HS, ó. Tá vendo, ó? Como eu tô praticamente invisível, velho. Porque eu tô usando... Sac... Acabou a barba. Mas lá você já tem que passar, ó. Você tem que ser inteligente, velho. Botar esse jogo aqui é ser inteligente, velho. Um Moringa, hein? Tá passando aqui, ó. Uma muniçãozinha pra nós aí, bro. Muniçãozinha pra nós aí. Vamos lá. Nossa! E a outra atrás! Cara, tá vindo bem ali, mano. Isso! Sabe por que eu fiquei ali e ninguém me viu? Silenciador. O maior inimigo dos leitores de minimapas, sabe o que que é? Silenciador. O maior inimigo, mano. Vai, bro. Não trava, não. Eu fiquei meio na merda ali. Segura essa incendiária aí, bro. Chega, não chega, né? Vamos lá. Uma ali. Morreu. Granada, 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 granada. Alacadou. Tranquilo. Tranquilo. Cadê a caixinha? A caixinha tá aqui? Vou jogar a pokebola aqui assim, ó. Pra dar aquela ajuda pro time, né? Pra dar aquela recarregada. Tem nego lá em cima. Toma cuidado. Tomou de troca. Mano! Ela não entra. Ai, meu Deus! Eu ganhei errado! Ai, ai, ai! Deus do céu, velho! Ah, não. Foi pokebola. Foi pokebola. Caralho, eu cliquei em todos os botões do teclado, velho. Cliquei. Pensa no cara que cliquei em todo... Mano, esse cara tá me travando muito aqui. Na moral, vou cair fora daqui que esse cara tá me travando demais. Olha como eu tô exportado. Quase não tô exportado aqui, né? Quase não tô exportado. Mirei, mirei, mirei. Mirei, mirei, mirei. É uma barra de ferro bem no meio da mira, velho. Vocês viram? Se o cara tivesse lá de automata. Mano, eu... Sabe o que eu tenho que fazer, guys? Eu acho que eu tenho que começar a jogar com menos sensibilidade. Quando eu tiver jogando de agressivo, tá ligado? A gente vai jogando de agressivo. Jogar com menos sensibilidade. Vou colar com os cota aí, volando. Eu já vou recarregar. A situação tá caótica aqui. Nego lá na frente. O cara tá... Mano, eu tenho que sair daqui. Não tá dando muito certo isso aqui, não, guys. Viu o Lepaku? Esse é o famoso Lepaku. Essa é o Lepaku. Essa ali é. Tô dos dois lá de tirar. Nossa, tomei, tomei, tomei. Nossa, tomei. Tomei, tomei e saí correndo. Tomei e saí correndo loucamente. Aí, muito obrigado. Muito obrigado, Guarulho. Só as granadas. Tem tudo aqui, velho. Fico lento, cara. Só pra não ficar exposto. Pra não ficar expostinho. Tá. É sobrenome agressivo, guys. Não sobrenome suicida. Tá ligado? Tem o maluco ali, ó. Parece pokebolinha, hein. Ligo aqui em cima, hein. Ligo aqui em cima, hein. O brother falando. Nada, irmãozão. Só que tem... Não, não trava, não. Travei. Puta, não pode travar assim, cabrinho. Meu Deus. Opa! É Claymore! Claymore! Passa igual eu tomando a Claymore. Vou tentar passar correndo. Tem naiva pra caralho ali, ó. Naiva pra caralhos. Naiva pra caralhos. Olha, olha. Desliguei o laser. Pra evitar que o Nego me veja tão facilmente. Lá na... Opa, op, ó. Aí eu não tancou o kit, mate. Na merda. O cara tá de olho em mim. O cara tá de olho em mim. Com 30, um tiro eu morro, hein. O cara tava olhando, ó. Já meteu bala. Eu sou mais ligeiro, irmãozinho. Vou meter aquele Moritzinho aqui, ó. Pra garantir. Joga Pokébolazinha. Tem um bicho voando em mim aqui, véi. Loucamente em mim, gente. Vou jogar Pokébola aqui, ó. Olha se dá pra passar. Tenta aí. Tenta aí. Sniper lá. Aviãozinho. Aviãozinho passando. Tem até aviãozinho, mano. Tem até suave. Tem até suave no bagulho. Cuidado, né? Com o silenciador. É fácil. Silenciador e coiote. Você não vê porra nenhuma de longe. Agressivo mesmo. Agressivo mesmo. Alô. Não tem nego mirando em mim. Sobe, filha da puta. Ah! Joguei a granada. Não precisava nem ter jogado. Tá lá na frente tentando pegar ele, ó. O brother ali, ó. Tá ali dentro. Não, o brother é negro atrás, hein. Eu no minimapa, cadu. Olha eu no minimapa. O brother tá lá, ó. O brother tá ali, ó. Nossa, mano. Ele não tá entrando as balas no cara, velho. Não tá entrando as balas no cara. Você viu? Até marcou, mano. Ele marcou onde ele tava caindo. Tá uma dosada. Aqui dentro. O brother tá aqui dentro, velho. É um cara que tá escondidinho ali, ó. Ele mesmo. Ele tá ali dentro. Nossa, tava na cabeça, velho. Sabe qual é o problema? Tô camperando muito, velho. Preciso dar uma ruxada violenta aqui, ó. Dura que tem bastante gente aqui também, né, velho. Tô aqui atrás. Um. Outro. O que foi? Feça de eliminação interrompida. Vou dar uma curadinha aqui de leve. Vou jogar o Pokébola lá na frente. Vou garantir que não tem ninguém aqui. Vocês jogaram muito kit. Brickton, obrigado. Muito obrigado, Sandro. Thank you very much, Sandro. Thank you very much, Sandro. Olha o maluco aqui dentro. Olha. Vou dar um... Não escope headshot, mano. Não escope headshot. O único problema é isso, ó. Muzzle velocity. Muzzle velocity vai pra casa do cacete, mano. Com o silenciador. Tá ligado? Você tem que dar um ponto futuro muito louco pra pegar. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, mano, do ponto futuro que você tem que dar pra pegar. Tem que ser muito alto. Muito alto. Vou tomar um HS aqui. Eu tô até vendo. Tô até vendo o HS. Nossa! Tome. Falei? Ponto futuro tem que ser louco. Louco aqui, hein. Olha esse incendiário aí, bro. Tem nego aí? Tem nego aí? Vamos ver. Tá usando uma muniçãozinha. Nego ali, ó. Você vai abrindo. Olha o cara ali tá, velho. Eu vou atrás desse cara, mano. Reviveiro. 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 O cara tá parado lá, mano. Vamos me curar e eu vou rushar lá, mano. Dá uma curadinha aqui, ó. Sai de olho. Sai de olho. Sai de olho. Sai de olho. Carrega logo, pô. Que demora. Essa caixa é uma merda. Bora. Não tem gente aqui, ó. Olha aí. Nossa, onde que tava? Nossa, gente. Eu nem vi o brother. Eu vou tentar passar pelo... Oh, tá cheio de gente aqui, hein. Olha os caras tudo aqui. Fica na frente. Fica na frente, né, bro? Eu vou pegar o balanço, né, assim, ó. Tá bom. Errei, 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 errei. Vem, tá. Vem, tá. Vem, ó. Mais um aqui, ó. Vem lá em cima, lá. Nossa, tomei lá da frente, cara. Acredita? Acredita nisso que eu tomei lá da frente? Vem no canto aqui, ó. Vem, volta aqui, agora. Marcador. Tá passando aqui, ó. Falei porra ali, ó. Não consegui mirar. Fiquei com medo de atirar e tomar no meio do cu. Falei? Tomei. E o cara só tá na... Negativa ali, ó. Nossa, tomou. Fica que agora eu tô espotado pra caralho. Usar a G18, senão eu não ia conseguir pegar o cara, velho. Um tiro pra enxergar só e... Que jeito que eu ia enxergar? Vem aqui. O que é essa facada, bro? Errei, vai na faca mesmo. Opa! Claymore! 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 Será que tem nego aqui, guys? Nossa, achei que tinha morrido. Nossa. Deus do céu, guys. Que putaria gigantesca. Ó, o morteiro vai cair na minha cabeça. Nossa senhora. Pokébola ali. Tá passando. Pega o Pokébola passando. Será que tem nego aqui? Pega o Pokébola pra ver. Pega o Pokébola pra ver. Tinha passando embaixo, galera. Tá volto. Vem. O que que é? Eu vou tentar passar. Tem sniper lá na frente. Pega o Pokébola aí, ó. Pega o Pokébola aí, ó. Eu morro. Eu sou louco, mano. Eu sou louco. Isso aqui. Mais um. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Sumiu o lazarinha do gameplay, velho. Nossa. Tem outra Claymore aí que eu vou pegar a minha de volta. Pega a minha de volta aqui. Nossa, quanta gente. Quanta gente. Namora. Namora. Nam... Ah, não. Como é que eu não entrança lá? Como é que eu não entrança lá? Vamos. Vem em cima lá, guys. Vamos chão. Uma bala já recarrega. Mano, tem muito sniper ali do outro lado. Será que dá pra passar? Tem um maluco do lado. Vou tentar. Foi um. Lateral. Lateral. Segundo minha. Oi, ó. Você viu? Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Lá vou eu. Lá vou eu. Vou até recarregar, mano. Vou pinto o limite do município aqui, ó. A gente tá passando pelo cantinho, né? Será que dá? Volta aqui, ó. Vai todo mundo. Passar a clima, mano. Não dá pra pegar. Já vai indo. De um em um, a gente vai passando, né? Era todo deitadinho, todo estriguinhado ali, mano. Todo cagado. Bora. Tem mais ninguém? Vai. A hora que eu consigo avançar, mano. Não calculei o ponto futuro, tomei no cu. Nossa, tem muita gente lá, velho. Daqui a pouco aparece. Ela tá bem no cantinho ali. Vai, cobra. Cobra não. É coiote. Nossa, velho. Dá pra ver a bala ainda assim. Uuuuh. Uuuuh. Na merda, gente. Você fica aqui assim. Morreu um cara atrás. Seguindo, pode ser que tem a gente atrás. Vamos. Vai te ver. Mais um. Tô tomando um tiro pra caralho. Tranquilo. Tem a Claymore ainda? Tem a Claymore. Mano, vamos ver que tem a Claymore aqui, ó. A hora que virá esse respawn, meu irmão. Não, vou causar um homicídio. Olha isso. Agora a galera ali embaixo. Tá subindo. Subiu. Tá espotado, mano. O cara tá espotado. Tem dois. Agora tem dois. Tem dois. Tome. No scope, bro. No scope. Cadê o kit médico? Joga um kit médico pra nós aí. Érico. Vem. Aí. Ei, mim? Não veio. Que merda. Daria ter vindo. Tranquilo. Vamos passando pra outro lado. Tá. Era ali. Morreu. Chegando ali, ó. O que é isso? Smoke? Tinha a avançar na smoke. Ah, na smoke? Tá tranquilo. Cadê o cara? Morreu? Morreu. Tá no cantinho, velho. Não tá passando. Tá lá. Eu sei que ele tá. Tá correndo. Tá correndo. Má ideia. Má ideia. Má ideia. Má ideia. Foi. Você não tem nem... Me importa. Vou tomar. Eu vou tomar aqui, mano. Tô conseguindo mirar no cara, velho. Viu o bala. Uou. Vamos. Na distância correta, o bicho vai, mano. Vai que vai. Na distância correta. Dá um rixado. Nossa, me fudi. Me fudi, me fudi, me fudi. Nossa, me fudi loucamente ainda. Olha o cara vindo. Nossa. O negócio é silenciador mesmo, guys. Vai na minha. Não pode ir a uns tiros que nem eu erro. Tentei dar o ponto futuro. Tudo torto ali, mano. Espotadaço. Pensa num cara que tá espotadaço. É eu mesmo. Agora eu vou pegar o pokebola lá, ó. Olha o sucesso. Olha o sucesso. Esse cara quase pegou ele hoje, ó. Só no ponto. Poguei mais pra direita. Vai lá atrás, vaga. Nossa, não pegou de dó. Nossa, mano. Me lasquei aqui, viado. Nossa senhora. Já me arregaçou na bala aqui, mano. Aí, muito obrigado, viu? Eu quero que o John Edgar aqui já estou passando de novo. Agora o pokebola pra cima. O que Deus quiser. O sniper lá na frente, vocês viram? E os dos terras, velho. Esse cara trava ali, sniper. O cara vai e fica parado, mano. Olha só. Olha só. Dois potes. Vamos lá. O cara não pegou nem dó nesse cara, mano. Na moral. O cara ali, ó. Eu tô na merda. Ele tá olhando pra mim. Tá lá. Tem um aí, bro. Falei que tinha um ali. Vou abrir e vai lá. Tô tomando. Me dá onde? Na onde que foi? Tô tomando, ó. Tem que sair daqui, velho. Tem que sair daqui. Última kill, vai. Última kill. Sniper lá na frente. Eu tô com quatro de life. O que que eu posso fazer, mano? Quatro de life, assim. Décimo lugar pra ficar. Décimo lugar pra ficar. Dezoito de life. Nossa, errei no final. Que merda. E acabou. Cara, errei no final, mano. Errei no final, velho. Puta, que zica. Que azar, cara. Qual o score final? 30 barra 8. Sei lá. Oito, dezesseis, vinte e quatro. Cadezinho de três, alguma coisa. Tá bom, né? Então é isso aí, guys. Quer deixar o like boladão nesse vídeo? Não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Lembrando que tá rolando a rifa do meu PC. Primeiro link na descrição aí, ó. Trinta reais cada número. Numa dessas, você gasta trinta reais, velho. E ganha meu PC. Já pensou? Corre lá. E entra no grupo do Facebook. É por lá que você fica sabendo as novidades do canal em primeira mão. Fechou, guys? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.